Minha saudação fraterna a todos vocês, que Deus abençoe, proteja, guie, você e sua família. Voltamos-nos para o Deus bom e misericordioso e pedimos as bênçãos e graças de Deus para você, para todos. Que Deus abençoe, Deus de misericórdia, que Ele nos conceda força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. E vamos ao Pai, Jesus dizia, o Paizinho, Abba, Paizinho do céu. E vamos ao Pai, pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Senhor, com confiança nós dizemos Vim de Espírito Santo E acendei em nossos corações o fogo do Vosso amor E afugentai para longe de nós As pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador Aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige E enviai do céu, ó Espírito divino, Espírito parácrito Um raio da Vossa luz Iluminai o nosso entendimento Fortalecei a nossa vontade Purificai o nosso coração Para que sejamos fiéis A Jesus, nosso Salvador Que acompanha cada um de nós Nossa família Com esse seu olhar de ternura De perdão De misericórdia E nós vamos à Mãe A Mãe de Jesus A Mãe do Filho de Deus Ele nos la deu como nossa Mãe Querida Mãe E com São Francisco nós dizemos Santa Virgem Maria Não há mulher nascida no mundo Semelhante a vós Filha e serva Do Altíssimo Rei e Pai Celestial Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo Esposa do Espírito Santo Rogai por nós Rogai por nós Mãe da Misericórdia Com São Miguel Arcanjo E todas as virtudes do céu E todos os santos Junto ao vosso Santíssimo Edileto Filho Nosso Senhor e Mestre Mãe da Misericórdia Mãe da Misericórdia Rogai por nós Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mãe da Misericórdia E com São Francisco de Assis Colocamos-nos diante do Jesus Crucificado E dizemos A mesma oração Grande e magnífico Deus Iluminai o meu espírito Dissipai as trevas da minha alma Dai-me uma fé integral Uma esperança firme E uma caridade perfeita Concedei meu Deus Que eu vos conheça muito Para poder agir sempre Segundo os vossos ensinamentos E de acordo com a vossa Santíssima vontade E São Francisco Terminava a oração Colocando-se no coração De Jesus Ao dizer Meu Deus E meu tudo Também nós dizemos Meu Senhor e meu Deus Meu Deus E meu tudo Senhor Jesus Confiamos em vós Colocamos sobre a vossa proteção Nossa vida Nossa família Os que vivem E trabalham conosco Senhor Jesus Nesta confiança Pedimos a vossa benção Sobre nós Nossa família Sobre os alimentos Que vamos receber O Senhor Vos abençoe Vos guarde O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós O Senhor O Senhor Vos abençoe Com todas as bênçãos Celestes e terrestres O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Queridos irmãos Queridas irmãs Que o Espírito Santo Fonte de paz Fonte de esperança E as bênçãos de Jesus Permaneçam Permaneçam presentes Em sua vida Na vida de sua família E com São Francisco Nós dizemos Paz E bem E até amanhã Nesse mesmo horário E que Deus abençoe Abençoe a sua família Todos que estão presentes No seu coração E todos aqueles que sofrem E estão angustiados Paz E bem E até amanhã Se Deus quiser Tchau Tchau Obrigado.